Agora você vai assistir uma reportagem sobre os serviços prestados pela Polícia Militar em Minas Gerais. São mais de 36 mil policiais que desempenham várias atividades em diversos departamentos da corporação que completou mais um ano de existência. Balança! A Polícia Militar de Minas Gerais completou 249 anos de criação no último domingo. A instituição, cercada de princípios, conta com diversos departamentos que juntos contribuem para a ordem e a paz da sociedade. O veículo mais comum visto nas ruas é o da Rádio Patrulha, que são equipados com rádio em contato com a Central de Operações. É o carro-chefe da Polícia Militar, por assim dizer. É o serviço que é mais ofertado à comunidade. É uma guarnição composta por dois militares. E é a guarnição responsável por fazer tanto o policiamento preventivo através do patrulhamento ostensivo ali, com o giroflex ligado, fazendo aqueles contatos comunitários, fazendo o atendimento ao público de iniciativa, as pessoas que procuram diretamente a viatura, a guarnição ali, eles já fazem aquele primeiro atendimento, assim como o atendimento das ocorrências que são empenhadas pelo teleatendimento do 190. Então a pessoa ligou para o 190, solicitou o serviço da Polícia Militar, tem uma situação de vizinhos que estão brigando, um furto de algum produto na sua casa, qualquer situação onde haja a necessidade do empenho da Polícia Militar, a Rádio Patrulha então vai ser acionada pelo COPOM, através da nossa rede rádio, e essa guarnição vai deslocar até o local para atender essa pessoa que está solicitando o apoio da Polícia Militar. Em apoio à Rádio Patrulha, o Tático Móvel é composto de militares com técnicas especiais de segurança, para enfrentamento de situações mais complexas relacionadas à violência. Elas são compostas por militares, geralmente são três militares na viatura, com armamento mais voltado para o combate direto à criminalidade violenta, a missão deles é reprimir, combater diretamente os crimes de maior gravidade, de maior complexidade. São militares com curso específico, existe o curso Tático Móvel, que é justamente para ver esse nivelamento entre os militares que vão atuar na atividade de recobrimento, e é uma força de manobra do comandante do batalhão, do comandante da região onde existe esse serviço. A base comunitária de segurança é outra forma de atuação da Polícia Militar, como explica o tenente. As viaturas substituem os postos policiais, que eram instalados de forma fixa. O veículo conta com diversos recursos para atendimento à população em pontos estratégicos. A base de segurança comunitária é um dos serviços oferecidos pela Polícia Militar, que está presente aqui no 6º Batalhão. Se trata de uma viatura tipo van, com todo o preparo, com toda estruturada para poder atender ao público. Geralmente, ela é composta por pelo menos três militares, que ficam no atendimento às pessoas, recebendo os anseios da comunidade, fazendo registros de ocorrência e também fazendo operações preventivas, operações de blitz de trânsito ou uma operação voltada à prevenção criminal naquela localidade onde a base é instalada. O GEPAR, grupo especializado em policiamento de áreas de risco, é outra viatura geralmente com quatro policiais, que atuam em áreas de risco. Estes militares são especializados, buscam se aproximar, segundo o tenente, da sociedade, às vezes oprimida pela criminalidade. O GEPAR é um serviço que é ofertado pela Polícia Militar, presente aqui no 6º Batalhão, em alguns bairros, ou em algumas áreas que têm essa característica. O GEPAR é empregado especificamente em uma área que é caracterizada por esse risco de eclodir ali algum conflito de gangues ou intenso tráfico de drogas. Então, o GEPAR é justamente voltado para trabalhar em áreas de risco, aglomerados específicos, onde haja um estudo e seja constatada a necessidade. A Defesa Civil Estadual atua sempre com policiais militares. O apoio é necessário em casos relacionados à gestão de riscos e desastres. O sargento Igor explica sobre a atuação dos militares nos trabalhos desempenhados pela Defesa Civil. A Defesa Civil está estruturada em cinco fases. Então, a gente tem ali, antes do desastre, as fases de preparação, prevenção e mitigação. E aí o Estado entra dando esse aporte aos municípios, capacitando os agentes municipais de Defesa Civil, dando aporte a documentações onde os municípios têm que estar em dia. E na fase de resposta e reestruturação, que é quando ocorre o desastre, a gente entra com apoio logístico, com apoio humano. Então, a Polícia Militar, um dos motivos dela deter a coordenação das atividades de Defesa Civil no nosso Estado em virtude da sua capilaridade, do seu poder de agir ali nos 853 municípios do Estado. O PROERDE, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, é uma atividade educacional preventiva, que tem como objetivo a valorização da vida e busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz. São policiais que trabalham com a educação em escolas com crianças e adolescentes. Com capacitação para poder atuarem como professores realmente, de crianças principalmente. E eles atuam diretamente nas salas de aula, em parceria com as escolas, famílias. Então, é uma reunião de esforços ali entre Polícia Militar, escola, família, para poder preparar as crianças, para que essas crianças tenham a consciência, consigam mentalizar ali e absorver a importância de estarem longe do uso de drogas, do tráfico de drogas, de atividades ilícitas, de prostituição, de abusos sexuais. Então, todo esse conhecimento, todas essas informações são repassadas para essas crianças, para que elas possam se tornar adultos melhores. Fomos até o centro de treinamento com cães, conhecer o empenho policial com os animais. Com a atuação que conta com o faro, os cães são treinados e dão apoio aos policiais em operações, como explica a sargento Mônica Mello. A ROCA é uma atividade muito importante para a Polícia Militar, que ela vem aí apoiando a atividade fim, operacional, eles também são atividade fim, mas eles vêm com um segundo apoio, no caso dos militares que atuaram primeiro, às vezes dificuldade de localizar drogas, armas. E aí o cão é treinado para poder localizar através do faro drogas, armas, explosivos. Então, é uma vantagem intensa, porque o cão tem essa questão do faro, e isso facilita muito, às vezes é material que está enterrado, às vezes que está até escondido dentro de paredes, ou locais de difícil acesso para os policiais, né? Então, é muito importante o trabalho da ROCA. Além de sargento, Mônica Mello é médica veterinária, e esclareceu sobre a atuação da mulher na Polícia Militar. De acordo com ela, tanto as mulheres quanto a Polícia tiveram ganhos com a presença feminina na instituição. Porque a mulher é tão capaz quanto o homem de exercer funções, né? A mulher talvez seja até mais dedicada em relação aos estudos, né? E muito concentrada, então, sim, a presença da Polícia Feminina é essencial, né? Em várias atividades. Para o comandante regional da Polícia Militar, a corporação conta com a leveza da mulher, que tem muito a contribuir com a instituição. As mulheres ingressaram na nossa instituição, e foi um ganho muito grande para a nossa instituição. O que a gente fala é que as mulheres, elas trouxeram força e leveza. Muitas ocorrências, elas são resolvidas com um toque feminino, uma leveza, mas a mulher já demonstra por si só, né? No seu dia a dia, a dupla jornada, ou seja, muito forte. Então, é a força aliada à leveza. Seja em qualquer área de atuação, repressão a crimes, educação ou policiamento ostensivo, a Polícia Militar pode ser acionada com um simples aceno de mãos. Então, quando a viatura está passando, se a pessoa estiver precisando, o simples fato dela ser na mão, o Estado vai parar ali naquele momento para atendê-la, né? Então, ou seja, é uma instituição muito capilar, presente em todas as cidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pode ser acionada de qualquer forma. É um orgulho fazer parte dessa instituição. Um abraço a todos aí os guerreiros. Tenho grandes amigos aí, familiares, inclusive, né? O meu irmão já está na reserva, o Ed é feliz. Já prestei a continência a ele. Tenente Melo já prestei a continência aqui mais cedo. E o Gabigol, que está na Companhia Escola, é o outro Gabigol, não é esse nosso não, é o outro. É o Lemos, é chamado lá de Oliveira.